Só um bom dia do Zé Comé aí Mudando Duas perninhas no rabo só É assim desse modelo A gente já ganhou do bichão aqui Bichinho desse modelo aí Bora Zé Comé Gosta Zé Comé Gosta aí garoto Manda ver aí Manda notícia Vai Genebra ali Tem ali pra tomar um banhozinho ali E a louca fica aqui Vendo Genebra e cantando Gosta Zé Comé Gosta Zé Comé